Assim corre outra vez meu coração Infelizmente, o elo com o meu melhor amigo se quebrou. E eu nem acredito. Eu não queria que fosse assim. Também não consigo acreditar. Mas em breve vocês vão se entender. Eu acho que não. Fica quieto. Entra aí. Me solta. Não me deixa. Me deixa. Sim, recebemos a informação. Um homem viu uma mulher sendo colocada à força num carro na rua Farouk. Ele ligou para informar a polícia. Sei. É a rua da escola do meu filho. A descrição da mulher coincide com Miribam Vahatsad. Por que está procurando o Kaji? O que foi que ele te fez? Ele ganhou o Igor. E quem é Igor? Kaji não te falou quem é o Igor? Ele não te disse que ficou com o dinheiro de Kiev em vez de dar para o Igor? E agora ele está me procurando para me matar! Alô? Sim? Claro. Eu vou imediatamente. Não. Depois me passa o endereço. Encontraram? A polícia recebeu um sinal do celular da Miribam. Eu vou com você. Primeiro vou perguntar e depois vou contar até 10. Fala. Onde está o seu irmão Kadim? Tocão! Mais para cima! Ninguém se mexa! Quieto! Solte a arma! Solte a arma! Quieto! Parado! Mais para cima! Falei para soltar! Levem ele! Anda logo! Continua olhando! A Tcharonot! A Tcharonot! Está tudo bem. Tudo bem agora. Calma. Está tudo bem. Calma. Querida. Miribam, os homens que te sequestraram são da máfia russa. Da máfia russa? Mas por quê? A Miribam não tem nada a ver com a máfia russa. O problema não é com a Miribam, Xerazade. É com o irmão dela. O que ele fez? Ele estava trabalhando com um homem, uma agiota de Kiev, chamado Igor. Como assim? Bom, quando ficam devendo para o Igor, eles aparecem. Os sequestradores falaram isso. Isso é impossível, Sr. Onur. Meu irmão nunca faria isso. Eu falei com ele a semana passada. Ele estava em Kiev procurando emprego. E eu fiquei de enviar dinheiro para ele mês que vem. Tudo bem, Miribam. Não fique assim, por favor. Não se preocupe, Miribam. Pode deixar que eu vou resolver tudo isso. Obrigada, Sr. Onur. O que eu faria sem o senhor? Bom, agora tente descansar. Durma bem. Eu já vou. Boa noite. Está tudo bem, minha querida. Só passou. Foi bom te ver, Xerazade. Boa noite. Onur. Muito obrigada. Me abraça e não sinto o seu calor. Só sei Pela página de um velho livro Não vou Mas te esquecer Assim morre outra vez meu coração Nessa estrada onde eu caminho só E o céu que se abriu pra gente se amar Ficou cinza e de repente Se escondeu de nós Onde a gente se perdeu Queria São trezentos e cinquenta, Srta. Iansell. Foi o Sr. Tassim que me disse. Tudo isso? Toma. Aqui tem duzentos. Depois eu pago o resto. Sr. Tassim disse agora. Isso é tudo que tenho agora. Fale para o Sr. Tassim que vou tirar dinheiro e levo mais tarde. Vou pagar. Diga para ele não se preocupar. Tá bom, eu vou falar. Tá, obrigada. Ontem mesmo tirei o dinheiro e hoje já acabou. A conta de luz chegou. Está na geladeira. E quanto é? Sessenta e cinco. E hoje vence a conta de telefone. Assim o dinheiro não vai dar. Sim, a qualquer momento vão chegar para nos despejar. Mamãe, por favor, pare. Está bem, não falo mais nada. Você insiste em não pedir dinheiro ao pai do menino. Vamos ver o que acontecerá. Mas continuarmos só com o seu dinheiro, vamos ter problemas. Mãe, para. Você está me magoando. Por favor, para. O que está esperando, Yancel? Ligue para o pai desse menino. Ele tem que assumir. Esse filho é dele. Senhor Honor, posso levar o carro ao mecânico amanhã? Está precisando de manutenção e troca de óleo. Tá bom, pode levar. Se tiver que usar amanhã, eu posso levar outro para sua casa. Não se preocupe. Leve o carro para manutenção e amanhã você vende táxi. Obrigado. Eu posso trazer amanhã, se o senhor precisar. Saia com sua esposa no sábado. Eu não sou casado. Ah, não é? Eu achava que fosse. O Nuretinho é casado. Ah, verdade. Me enganei. Bem-vinda, senhorita. Obrigada. Entra, por favor. E a Simin, tudo bem? Oi, querido, tudo bem? Já conversaram? Não, logo farei isso. Agora estou indo para o restaurante. Eu te ligo assim que terminar. Tá bom. Até mais. Até logo. E aí, Simin? Oi. Obrigado. Não foi nada. Então não é casado? Não, senhor. E também não tem namorada? Mais ou menos. Mas e aí, você não pensa em se casar? Não é fácil. Eu sei. Ela ficou brava com você. E aí, pensou direito? Por quê? Algum problema? Não, que nada. É que eu queria que você comprasse as minhas ações. Bom, é ótimo ouvir isso. Por que a surpresa? E a Simin, eu não sou inimigo da Biniape. Nem poderia ser. Meu pai fundou essa empresa. Só não quero continuar ali. É difícil entender isso. Eu te entendo. Não se preocupe. E agora? O que vai fazer? Vou falar... Pro grupo Zacraz, que não venderei minhas ações mais pra eles. Não estou falando do Sami Zakir. Você sabe do que estou falando. Sei. Eu sei muito bem. Mas eu não tenho resposta, Yasemin. Talvez viaje de novo. Com seis meses. Por que insiste nesta decisão errada, Keren? Ficar na Biniape seria uma decisão errada. Por que não entende isso? Obrigada. O resto do dinheiro da loja acabou. Já não aguento a minha mãe. Ela me fala o que fazer o dia todo. Eu estou cansada da vida, Savage. Não tem sentido. Para de bobagens, Yasemin. Saberia o que fazer se não estivesse grávida? Não fale essas coisas. Não repita mais isso. Eu estou sufocada, Savage. Eu não consigo trabalhar nessa condição. Eu adoraria poder te ajudar, mas o que eu posso te dizer? Obrigada. Mas grávida, eu não posso procurar emprego. Nós vamos pensar. Acharemos alguma coisa. Tenho uma opção. E qual é? Vou falar com o Ali Kemal. Se não tem dinheiro, não tem orgulho. E é filho dele. Ele precisa sumir. Não é? O que é isso? Dá uma olhada. O que é isso? Bem-vinda, senhorita. Obrigada. O senhor Samy Zakir está? Está esperando na sua sala. Vejo que ele não perde tempo. Bem-vindo, senhor Samy. Obrigado. Eu peço desculpas. Sinto muito, eu me atrasei. O senhor já conhece o trânsito de Istambul. Não se preocupe. Então, me fale. Por que veio? Poderia ter me ligado? Já sabe o motivo da minha visita, senhorita Yasemin. Eu já conversei com o senhor Kerem hoje. Sim, eu sei. Eu também conversei com ele. E eu fiquei sabendo que você também está interessada na Biniap. Isso mesmo. Eu conversei com o Kerem sobre isso. Eu não sabia do seu interesse no setor da construção. Não tenho interesse especial. São apenas investimentos. Não me interessa se é na construção ou outra coisa. Senhorita Yasemin, eu vou falar com franqueza. Por favor, estou ouvindo. As ações da Biniap são para o grupo Zakras. Eu as quero. Eu também quero. Desista. Desistir. Ou vai se arrepender, Yasemin. Ah, é mesmo? Yasemin, desista. Bom, eu acho que essa reunião já acabou. Se não tiver mais nada para falar, tenha um ótimo dia. Então, eu vou ficar aguardando as suas notícias. O senhor terá. Com vocês, a família Evilha O'Glue. Ficou lindo, não ficou? Que família linda. Muito lindo. Ficou lindo. Muito obrigada. Gani, e se a gente colocasse numa moldura maior, será que daria? Essa moldura foi colocada onde eu imprimi, Tupur. Mas dá para colocar numa maior, se o senhor quiser. Vem cá, minha linda. Parabéns, netinha. Parabéns. Querido, a Bursu tem muito talento para a música. Não me diga. Não se surpreenda se ela também ganhar um prêmio. Muito bem, muito bem. Vamos, meninas. Vamos lavar as mãos para jantar, tá? Olha a dona Nadit. Ficou lindo, Gani. Fusun. O quê? A Buki me deixou contente. Estou feliz. É, isso é normal. Você é o pai. Eu senti um orgulho. É uma coisa... Quase comecei a chorar. É? Olha, acho que deveríamos ir para algum lugar no fim de semana. Ah, não vai dar. A Bursu tem aula amanhã. Mas eu não estava falando das meninas. O quê? Só nós dois? Uhum. Isso. Nós dois. A considerável recuperação econômica e a estabilidade conseguida em nosso país permitiram que as firmas fiquem prontas para novas iniciativas. As empresas Biniap e Dives anunciaram recentemente, numa coletiva de imprensa, a decisão de se unirem. Os especialistas veem com bons olhos essa fusão. Olha só quem veio aí, ó. Olha só. Aí, Ansel. E, Ansel, podemos conversar lá fora? É, claro. Senhorita Yesson, expandir será a nova política da Dives. Nossas fontes indicam que essa será a nova estratégia da Dives. A senhorita confirma essa informação. Pode ser. Sempre estamos observando novos campos de investimentos. Acompanhe a Dives. Vai incursionar numa nova área. É verdade que está negociando com a Biniap? Muito bem. Como as negociações estão bastante adiantadas, creio que já possamos confirmar. A Biniap e a Dives decidiram se unir e ficamos muito felizes por isso. Ainda está doendo, Miriban? Não, eu estou bem, obrigada. E o Kaan? Kaan está brincando. Ele já comeu? Uhum, sim. Você vai chegar tarde, Shirazade? Não, não, eu já estou saindo. Quer que eu leve alguma coisa? Não, obrigada. Tudo bem, a gente se vê. Nova Iorque, 10 horas. Ei. Você trouxe café para que eu vá embora logo? Não. Para te dizer bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Você irá para a faculdade? Não sei, você tem alguma ideia melhor? Claro que tenho. O que seria? Como faz frio, poderíamos ficar o dia todo na cama. Boa ideia. Eu tenho frio, o que você vai fazer? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Meu telefone. Não atende. Eu vou atender. É o seu marido? Olá. Sim, é eu. O que? O que foi? E aí, quem atirou nele? Não sei, de verdade, eu não sei. Atiraram nele e a empregada achou o corpo. O ligaram para a polícia. Ligaram para a polícia? Sim. A polícia já disse que foi assassinato. Então, eles já devem tê-lo visto. A polícia está no seu apartamento? Ah, eu não sei. Imagino que sim. E quando aconteceu tudo isso? Ah, não sei, Buraki. Eu vou verificar agora. O que está fazendo aí sentado? Vista-se. Venha comigo. Por quê? Por quê? Você é meu álibi. Poderá confirmar que passei a noite com você, caso perguntem. Certo. Tem razão. Espera aí, mas não se apressa. Vamos fazer o seguinte. Você vai até a polícia e fala para eles que esteve comigo. Mas não fala mais nada. Eu vou buscar o meu advogado e depois vou lá com ele. A gente nunca sabe, né? Eu vou precisar de um advogado? Emel, a gente está em Nova York. As pessoas não conseguem nem ir ao banheiro sem um advogado. Você vai estar comigo, não vai? É claro. Buraki, não me abandone. Por que eu faria isso? Eu estou aqui, não estou? Certeza? Absoluta. Fica a cama, tá? Fica a cama, tá? Me larga. Impossível. Como esquecer de você, Xerazade? Preciso ir, Onur. Xerazade, eu reconheço minha culpa. Estou aqui para lutar e te reconquistar. Você não tem culpa alguma, Onur. Você disse só o que achava. Você nunca vai esquecer aquela noite negra. E a culpa não é sua. Mas eu já esquecer de você. Mas eu já esqueci daquela noite. Xerazade, acredite. Xerazade, eu te amo. Meu amor é tão forte que eu sinto que vou morrer. Por favor, não fale isso. Juro que já esqueci daquela noite. Não faça promessas que não pode cumprir. Não importa o quanto você me ame. Nunca vai esquecer aquela noite. E não depende de você. Xerazade. E nem de mim também. Xerazade, por favor, me perdoe. Eu estou aqui suplicando para que me perdoe. Mas eu já te perdoei. Te perdoei o dia depois daquela noite. Quando o Kaan foi operado. Mas não posso perdoar a mim mesma. Eu tento, mas suas palavras, seus olhos... Eu não consigo esquecer quem eu sou. E o que eu fiz aquela noite. Xerazade. Olha, por favor. Preciso ir para casa. Ou o Kaan está me esperando. Não, não vale a pena Perder o amor, que pena Não posso, não Não consigo, não Quero nossa vida De voltar De voltar a alegria Que soltou A minha mão Você Pela página de um velho livro Não vou A te esquecer Assim corre outra vez Meu coração Nessa estrada onde eu caminho só E o céu Segundas-feiras Você sabe disso Mãe, por favor Você vai poder brincar com ele quando voltar Tá, meu amor? Pronto Vem aqui Eu vou te agasalhar Isso Muito bem Agora prepare a sua mochila Xerazade Eu não vou conseguir trabalhar Não se preocupe Não tem problema Você não consegue dormir porque ainda está com medo, não é? Seu irmão está a salvo e vamos trazê-lo pra cá Calma, tudo bem? Pode deixar aqui Por favor, tente dormir um pouco Mãe, vamos Já vou, filho Não se preocupe, tá? Caramba, meu gatinho Bom dia Bom dia, meu campeão mais bonito É sério? Aham Vamos, filho Vamos descer Bom dia Bom dia Tudo igual? Igual Não dormiu a noite toda Só fica se virando Isso afetou muito, Benu Tem até medo de sair de casa E com razão Não é uma coisa fácil de esquecer Como está o irmão? Está na casa de um amigo em Baku Eu mandei dinheiro pra ele Mas acho que seria melhor se ele viesse pra cá É Preciso ir trabalhar Mas vou ficar preocupada com a Miriban o dia todo Eu cuido dela, não se preocupe É sério, Benu? É claro Hoje eu tô livre Eu não tenho nada pra fazer na empresa Eu tô contente Ai, amiga, muito obrigada Ah, imagina Tem alguma notícia da sua tia? Quando a minha mãe e meu pai vão voltar, vovó? Ah, já está com saudade do seu pai e da sua mãe, querida Não perguntou pra eles quando iam voltar? Eles não quiseram me dizer Eu tô com muita saudade da mamãe Então ligue pra eles Ligue e diga que você está com saudades e quer pra eles voltarem logo Vamos, meninas, depressa Não deixem o coitado do Odém esperando Tá bom Vamos, queridas Boa sorte na escola Tchau Prestem atenção na aula Comportem-se E como estão? Conseguiu falar com a Nikemal? Ah, estão bem Fosun parecia estar muito alegre Eles estão em segunda lua de mel Tem que deixá-los, então E que seja o que Deus quiser E que dê tudo certo Nós também poderíamos descansar Nada melhor do que tranquilidade Ah, isso é verdade Sabe o que eu acho? Quem precisa descansar mesmo é você Ah, não Eu não preciso Eu vou preparar um pouco de chá Você me acompanha, querido? Bom, Nadine, querida O que você quiser Falou para as meninas Que voltaríamos hoje? Não falei nada Quero que elas sintam saudade Foi o que pareceu pelo telefone Eu também tenho saudade das três É a primeira vez que eu passo Tanto tempo sem elas Eu também, mas Tô com saudade Eu tenho muita saudade das minhas filhas Da próxima A gente pode vir junto com elas Tá bom Seria ótimo para o Bursinho E as meninas iriam se divertir Ali que mal É verdade que acabou tudo? Você não vai mais embora? Acabou Acredite Mas E o seu filho? Fosun Não vamos estragar a nossa viagem Falando dessas coisas Tá, então Depois falamos Aqui perto tem uma queijaria maravilhosa Eles fazem um queijo ótimo Você quer passar lá? Claro que sim Senhor Honor, queria falar uma coisa Pode falar Poderia me dar um tempinho à tarde? Eu preciso de meia hora Tá tudo bem? Vamos escolher as alianças Alianças? Uhum Que rápido, hein? Mas não tinham brigado ontem? Não, senhor Entendi Já estão comprando as alianças Bom noivar hoje? Não, hoje só as alianças Que bom Mas meia hora não será suficiente Pode ficar a tarde toda Você merece Sim, muito obrigado Boa sorte Felicidades Obrigado, senhor Honor Alô? Yans, onde você está? Agora eu estou em casa Prepare-se Em dez minutos estarei aí Por quê? Não está trabalhando? Meu chefe me deu a tarde livre Eu sou todo o seu Aonde vamos? Ver as alianças O quê? Por favor Não seja bobo E a mãe Você ficou louca? Num casamento sem alianças? Mas você vai gastar o seu dinheiro Se eu não gastar meu dinheiro agora Quando vai ser? Vamos, prepare-se Daqui a pouco estarei aí Tudo bem Você me avisa e eu saio Você não vai alugar algum, Yansel Ligue para ele Fale para não vir E que nunca mais apareça nesta casa Ah, mãe Por favor Para de exagerar Yansel Será que você não entende? Eu já não consigo sair tranquila Todo mundo fala da gente Olha só que sem vergonha Grávida de outros Saindo com o Yaman O que será deste pobre garoto? E se a gente se casasse? As pessoas deixariam de falar? O quê? Vai receber o protocolo hoje? Sim, esse assunto já está encerrado Eu te espero amanhã Para a gente dar uma olhada juntos Que eficiente É Esqueceu com quem está falando? Yes, Amin O que foi? Obrigado Você me tirou de uma tremenda enrascada Eu vou repetir mais uma vez Não estou fazendo isso por você É uma grande oportunidade para mim É claro, sei Obrigado por ser Como você é Eu que agradeço, Honor A gente se vê amanhã Combinado Entra Senhor Honor Fizemos um levantamento do terreno que o senhor nos falou em Tuzla Bom, e pertence a quem? A ninguém em particular É do Estado Do Estado? Tem certeza? Porque está à venda Tenho certeza Até agora ninguém o comprou O governo está vendendo Eu aproveitaria Mas é preciso agir depressa Deve haver muitos interessados Quero que eu faça a proposta Sim, por favor Não quero que ninguém compre Até decidirmos o que fazer Está bem Fico feliz que você tinha a sua própria empresa Isso tinha que ter acontecido há um bom tempo Sim, mas você sabe que às vezes o que é bom demora Bom, melhor tarde do que nunca Mas tudo está dando certo, não é? Sim, tudo bem Você foi premiada de novo Eu estava fora quando soube disso E não consegui te parabenizar antes Desculpe Sem problema Obrigada O projeto do campus é muito bom Escutei que será construído pela Axon Primeira vez que escuto sobre ela É a nova? Falando nisso Preciso que me faça um grande favor Claro, não tem problema Será um prazer te ajudar Bom, eu sou nova nisso E ainda não temos arquitetos Queria saber se para esse projeto gostaria de ser o arquiteto geral Claro que sim Mas o que está acontecendo? O Onur Axal é o diretor da companhia Axon O que? E eu preferia não me encontrar com ele Certo Claro, lógico que sim Sem problema Mas eu achava que esse assunto já estava terminado A mulher já falou que era tudo mentira Não é tão simples assim Nossa, que feio Estou me metendo em coisas que não deveria Senhor Burra Obrigado Tem certeza que não quer, Senhor Arnold? Tenho Eu não sou de fumar Obrigado Eu só fumo deste tabaco Mas nem sempre Não vamos contar nada para o Nadid Perto daqui tinha um madrasal As pessoas iam experimentar o narguilê Ainda existe Em Xemberlitas Madrasal Xolulu Anipaxá Eu fui uma vez quando eu era pequeno com meu pai Fiquei impressionado Olhava e pensava Que tipo de lugar é esse? Oh Quer dizer que seu pai também gostava de narguilê? Acho que gostava Não sei direito Às vezes a gente não conhece nem o próprio pai Verdade Às vezes as pessoas que acreditamos conhecer nos surpreendem Eu vim aqui conversar sobre o assunto do terreno O senhor estava interessado num terreno em Tuzla Eu sei disso porque fui até o seu escritório e um jovem me falou a respeito Ah, Gani É o irmão da minha nora Parece que tem alguns problemas Não, não tem Eu dei um sinal e depois pagarei o resto O senhor está sendo roubado, Sr. Burr As pessoas que estão tentando vender esse terreno não são os donos Esse terreno é do Estado Do Estado? Isso E estão vendendo para o senhor num preço mais alto Depois, quando o senhor pagar, irão com esse mesmo dinheiro e comprarão o terreno por um preço mais baixo É mesmo? Por isso aqueles canalhas estavam com tanta pressa Eu não acredito Senhor Honor, o senhor me salvou de um grande problema Imagina, não foi nada Era o que eu podia fazer Senhor Honor, estou feliz que tenha me salvado Mas estou chateado porque o terreno era muito bom Mas não desista Vá com calma Continua sendo um bom negócio Sim, mas como tratar com o fisco e tudo mais? O meu advogado nunca vai entender Não importa o quanto eu explique Deixa eu contar uma coisa Já falei com o meu advogado E já começamos a falar com eles Senhor Honor, está me fazendo um grande favor Fico em dívida com o senhor De jeito nenhum E tire esse problema da sua cabeça Muito bem Se o senhor acha Vou ter que dar o meu dinheiro por perdido Bom, isso a gente nunca sabe Não importa O dinheiro se recupera Mas eu vou me vingar Tenha certeza Bom, eu vou colocar o melhor de mim nesse projeto Obrigada, Orhan Sabia que podia contar com você Lógico E depois você pode continuar quando quiser Afinal de contas, esse projeto é seu Acho que não Não se feche A vida dá muitas voltas Eu prefiro minha vida do jeito que está Eu estou muito bem Acredite Por favor Niesta Não sei Não tem outra mais fina? Sim, claro que sim Mas são essas que estão usando este ano Não importa Eu quero uma aliança Ansel, dá para experimentar? Yaman Por favor É muito linda É linda demais Então será esta? Não, por favor É muito cara Muito cara? Yaman, por favor Eu vou me sentir mal Mas você gostou da aliança Um homem não pode comprar uma aliança para a esposa? Do que está falando, Yaman? Você me deu seu coração E é o presente mais lindo que eu já recebi Então, vamos levar mesmo assim Ah, seu buraco Que surpresa Obrigado E minha mãe? Lá dentro Burak? Cheguei, mãe Meu filho Que surpresa Por que você decidiu vir? Nova York Ah, meu filho Fica com a mamãe Ah, já chega de Nova York Além do mais Eu tenho muita saudade do meu país E da minha querida mãe Ah, meu buraco Meu filho Meu menino Oh, meu Deus Fica com o pai Ah, meu filho Ah, meu filho Ah, meu filho Ah, meu amor Ah, meu amor Tchau